Fica com pouquíssima vida, mas sai com vida, consegue ali correr como pode pra colocar essa spike no chão e ainda tem a ultimate, torreta de apaz da fofoca, já é encontrada, spike plantada e plantada. E o ponto pode ser a Deunion lá pelo fundo e encontra a Sara Laika vem pra trazer um round milagroso pra Deunion, que é a Map Point delas. ...econômica que pode estar ali muito... Sara Fukura, mais conhecida no cenário dos esportes como Sara Laika, faleceu aos 17 anos. Sara era uma jogadora profissional de Valorante, destacando-se durante sua passagem pela Deunion Meraki, uma equipe inclusiva no cenário competitivo. Ela atuou ao lado de outras jogadoras conhecidas, como Hanabaka & Misty, Kai Fer, participando de torneios como Spike Ladies, qualificatórios para o Game Changers e o Caban. Challenge, a comunidade de Valiwant e diversas personalidades do meio lamentaram profundamente sua morte. A informação sobre seu falecimento foi confirmada por familiares e amigos próximos. Em momentos como este, palavras parecem insuficientes para expressar a profundidade de nossa tristeza e a falta que Sara Laika nos fará. Mas, mesmo diante da dor, encontramos conforto na lembrança de seu espírito vibrante, talento e a alegria que ela trouxe para tantas vidas. Que possamos nos consolar com a crença de que Sara Laika agora está em paz e em um lugar de serenidade eterna. Que sua alma seja acolhida com amor e que ela encontre descanso. A todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e sentir sua luz, que encontrem força e conforto uns nos outros. Oremos para que a família e amigos de Sara Laika encontrem a paz e o consolo necessário nesse momento de luto. Que as boas lembranças permaneçam como um farol de amor e esperança, com nossas mais profundas condolências. O canal Quem Partiu Hoje está profundamente triste com esta notícia. Que Deus possa confortar o coração de todas e todos. Descanse em paz, querida. Vai com Deus, que o céu é teu. A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada A gente já não faça mais da vida